12 horas e 11 minutinhos, eu quero mandar beijos pra Juliana Vitória, pra Patrícia Santos, Maria Júlia, que não perdem um programa da comunidade, eles estão sempre assistindo as edições do Agora. Vamos pra dica? Tenho dica pra você aí de casa, viu? O Laboratório Sabin pensa tanto em maneiras de fazer você se sentir em casa, que criou a coleta domiciliar e em empresas. É isso mesmo, você não precisa nem sair de casa ou do trabalho pra contar com toda a eficiência e agilidade do Laboratório Sabin. Ligue com pelo menos 24 horas de antecedência para 21, 26, 8 mil e agende a sua coleta. É importante ter em mãos o pedido médico e todas as informações necessárias para o cadastramento, como convênio, matrícula, número do cartão, entre outras. O serviço de coleta domiciliar e em empresas está disponível apenas para exames de sangue, mas caso haja outros materiais já colhidos, eles podem ser entregues ao colhedor do Laboratório Sabin no atendimento. Coleta domiciliar e em empresas do Laboratório Sabin é o bem-estar batendo a sua porta. Ligue 21, 26, 8 mil e agende agora mesmo. Doze horas e doze minutos, solta a sirene, Gesiel! Solta mais uma sirene, Gesiel! Eu quero contar pra você aqui uma história. Um detento que cumpria pena em regime semiaberto no IPAT por roubo foi preso de novo, dessa vez transportando drogas dentro da mochila dele. Olha aqui, eles acharam drogas pra dentro, ele estava tentando voltar lá pro regime semiaberto dele e acharam drogas dentro da mochila dele. Aí perguntaram a ele, meu irmão, como é que tu faz isso? Por que que tu tá nessa? O que foi que aconteceu? Sabe o que ele respondeu? Colocaram a droga na minha mochila dentro do ônibus. É o Edmar Ferreira Dantas, de 23 anos. Olha aí, ó, 23, 21, né, diretor? 23, 21, 21 anos. Colocaram a droga na mochila dele. Agora, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, viu? Eu já andei de ônibus, minha gente. Já andei, já andei de ônibus na época que eu fazia meu segundo grau. Muito tempo, tem um tempinho, viu? Pegava um ônibus lotado, mas ninguém encostava na minha mochila, não. Tem esse negócio, não. Conversa fiada. E fiada, muito fiada, que ninguém colocou droga na mochila dele, coisíssima nenhuma. Foi ele, aliás, colocou. Foi ele. Ele mesmo colocou e tentou entrar no regime semi-aberto do empate. O cabra é corajoso. A gente tem que tirar o chapéu pro cabra. Eu só não vou pedir palmas, porque palmas é só pra coisa boa. Mas esse aí a gente tem que tirar o chapéu, viu? Tem que fazer aqui, ó. Porque, pelo amor de Deus, o cara vai pra dentro da penitenciária com droga, mudou de endereço. Mudou de endereço. Ele não tá mais no empate, ele tá agora na cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa e agora vai ser preso. Já está preso e vai responder por tráfico de drogas. Bonito pra ti, né? Bonito. Tira o Edmar daí, que não me interessa mais o Edmar. Gente boa. Nunca foi preso à toa, né? Gente boa. Nunca foi preso à toa. Ele foi preso com motivo, com razão, e quis dar uma volta, né? A volta do Osóquios dá uma volta nos investigadores, tentando aí se liberar dessa acusação de tráfico de drogas, que ele é mais culpado no cartório do que eu não sei nem o quê. Já respondia um processo por roubo, já tava no regime semiaberto, quer dizer, daqui a pouquinho se liberava dessa obrigação com a justiça. Dessa vez ficava aí livre dessa situação e aí agora vai ter que estar com outro processo nas costas e muito mais grave do que o anterior, porque tráfico de drogas, a lei é severíssima. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Você que tá em casa, vamos lá ver aí a carreta da felicidade citilar de novo. Olha só aí que legal. A ganhadora da carreta citilar da felicidade, a carreta da felicidade citilar, foi daqui do Amazonas, aqui de Manaus. É a Adriana e o Zezé de Camargo e o Luciano vieram fazer a entrega pra ela. Vamos ver? Gente, pela primeira vez uma loja de móveis e eletrodomésticos vai dar uma carreta em prêmio. A citilar vai entregar pro seu cliente, a cliente ganhadora, uma carreta no valor de quase 300 mil reais. É isso mesmo. E não é só carreta não, gente. Tem mais de 20 mil reais em prêmio pra imobiliar a sua casa toda. Seu quarto, sua sala, sua cozinha. Vambora, Zezé. Vambora lá. Ali, Zezé, chegamos. Tá tudo bem? Chegamos com a galera citilar. Você que é a Adriana? Tudo bem, Adriana? Tá feliz? Muito. Tudo bem, parabéns. Boa sorte, viu? Boa sorte, gente. Obrigado. Emocionada, Adriana? Muito. É gostoso, né? É, muito bom. Essa carreta vai ajudar a gente a comprar a casa dela, minha, entendeu? Vou dividir com a minha irmã e com o meu irmão. Olha só a festa que a citilar e essa galera toda preparou pra você. Você imaginava que teria tanta gente aqui pra te ver? Nunca imaginei. Valeu, citilar, mais uma vez. E, gente, é o seguinte, é só acreditar e pode ter certeza que essa promoção da citilar não acaba por aqui, não. Tenho certeza que vai vir muito e muito mais promoções aqui com a citilar. Valeu, Manaus, um abraço. Tchau, tchau. Outro abraço pra ti, Luciano. Outro abraço. Aqui, ó. Falando em dupla aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muita música country. E você que quer ir pro show do Cadu e Renan logo mais, lá na Vaca Louca, você pode ganhar seus ingressos. A gente tem 30 ingressos pra sortear. O que você faz? Liga pra cá e diz que quer ir ou vai lá na nossa fanpage. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Com ela na balada, essa menina também resolviu sair de casa. Toda produzida, mas sobe da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente. De sair a coxinha, sorriso indecente. É legal, só se só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro. Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada dos parceiros. Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar.